Brasil! Alô família Alguineira! A hora é essa! Bahia, o seu nome principia Como cante a magia E o negro sopra pelo ar Cantando Sua terra, sua gente Seu passado, seu presente O futuro só Deus irá Jorge Amado Jorge Amado Desce na literatura Vem da hipoteia de fogo A sua arte em romance de ternura Olha a folha da mangueira Olha a folha da mangueira Aê Bahia! Quando o vento cai no chão Aê Bahia! Olha a folha da mangueira Aê Bahia! Quando o vento cai no chão Aê Bahia! E na tenda dos milagres Lindos sonhos ressurgiam Pedro, a cansa, a esperança Para o renascer de novo dia E os negros, índios e brancos Olha a folha da aquarela Daí surgiu a pele da lata E a morena, cor de canela A famosa Gabriela Tem a pocheta e cantor É feitiçaria A devoção na escadaria Opa, tirei Oh, pena! E põe nas cartas, agabuzos, tira a toque Se o milagre é muito forte Vou mandar riscar Tem a pocheta e cantor É feitiçaria A devoção na escadaria Do meu pai Oh, pena! E põe nas cartas, agabuzos, tira a toque Põe nas cartas, agabuzos, tira a toque O povo, todo, só Deus, tira a toque Jorge Amaro Nasce na literatura Venta epopeia de morro A sua arte em romance de ternura Olha a folha da mangueira Ae, Bahia, quando o vento a caiu o chão Ae, Bahia, olha a folha da mangueira Aê, Bahia, quando vê vaca de chão Aê, Bahia, e na tenda E na tenda dos milagres Lindo sonhos resurgiam Pedro, a cansa, a esperança Para o ver mais feio todo dia Deixos, filhos e brancos Olhe da aquarela Daí fuzil, a pele da glada Via Morena